Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos aqui em Querência, Mato Grosso, prestando um serviço para Constrói, Construtora Constrói. Está aqui o Jamison e o Thaleson, é isso mesmo, nossos parceiros aqui na pintura, e nós estamos aqui papelando aqui o chão, já concluíram esse pedaço aqui, e agora vamos concluir esse outro pedaço, para nós estarmos embaçando aqui o teto, e assim não sujar o porcelanato do cliente, é isso mesmo, equipe trabalhando com excelência, é Lacerda Pinturas, é isso mesmo, e você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, Lacerda Pinturas e deixe o seu like, enquanto eles estão aqui isolando aqui o chão, eu estou aqui rolando massa aqui na parede, estou fazendo aqui a massa rolada, é isso mesmo, estou aqui usando a Berox e o rolo cabelo de anjo, então eu venho enchendo e já venho esticando aqui com a Berox, aqui já está toda esticada, não sei como é que vai ficar aí no seu vídeo, mas nós já estamos aqui concluindo a segunda de mão, depois vamos estar embaçando aqui esse teto, vamos estar segundando aqui esse teto também, e essas paredes aqui nós vamos estar segundando, e ao final nós vamos mostrar aí a conclusão do trabalho, vamos estar embaçando esse teto daqui a pouco, e eu quero assim, deixar um abraço aí a todos vocês que é inscrito no nosso canal, nossos amigos aí de profissão, aquele abraço para todos vocês, que Deus continue nos guardando e nos livrando aí de todo acidente, um abraço aí, ao meu amigo Daniel, que me presenteou com esse chapéu, obrigadão aí companheiro, até mais.